Olá pessoal, Liliana Maltagliatti com vocês, esse é o nosso canal e nós vamos agora fazer um vídeo pra vocês que nós vamos dividir em duas partes sobre um tema bastante custoso pra nós ortodontistas que é torque, correção de torque. Nós vamos fazer uma série de vídeos depois, dando passo a passo, que nós sabemos que fazer torque no fio, dar torque no fio, corrigir torque é motivo de muitas dúvidas de muitos profissionais ortodontistas, inclusive experientes até. Mas antes de fazer esses vídeos de dar torque no fio, nós vamos fazer esses dois vídeos onde nós vamos dar dicas clínicas sobre utilizar a prescrição para conseguir uma boa leitura de torque. E aí dando sequência nessas dicas clínicas de colagem individualizada, a minha dica pra vocês hoje é utilizem as prescrições e a colagem individualizada, planejando o posicionamento de breques pra corrigir a leitura de torque, pra conseguir uma boa leitura de torque, sem precisar necessariamente de fazer dobra no fio. Então fiquem aí com esses dois vídeos que nós preparamos pra vocês, se vocês ainda não assinaram o canal, por favor assinem, ativem as notificações, podem compartilhar esses vídeos e todos os outros que vocês assistirem, e se tiverem dicas ou dúvidas, ou quiserem sugerir temas para próximos vídeos, deixem aí nas notificações pra nós, ok? Fiquem aí com os vídeos. Bom, gente, então vamos lá, nós vamos conversar sobre a necessidade que nós temos em muitos casos de correção de torque. Depois da explicação que nós tivemos, nós vamos dividir assim, e já nos laticemos, nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, né? Pra que fique mais claro. Essa primeira parte é uma parte conceitual, tá? Pra que a gente possa entender a aplicação desses conceitos na prática clínica e por que que nós fazemos essa individualização de colagem. Quando nós tivemos, quem ainda não assistiu os vídeos sobre colagem straight wire, sobre ajuste de angulação e de X, colagem X, eu recomendo a vocês que assistam esses vídeos da colagem straight wire, que vai ajudar a entender melhor. Quando eu falo de colagem straight wire, a gente coloca a importância do posicionamento correto dos brackets, né? No ponto EV e com esse dente com o longo eixo da coroa clínica, né? Pra que todos os dentes fiquem perfeitamente alinhados e nivelados. O fato é que isto é importante pras angulações, é importante pras cotações, mas pras inclinações nem sempre isso vai se aplicar. Mesmo que a gente chegue no fio mais calibroso com o fio 19x25 de aço, tá? Então, vocês vão observar nos outros vídeos que a gente fala que é muito importante essa colagem pra obtenção da correta angulação, pra correta rotação, posicionamento do X, o posicionamento médio distal dos brackets e o posicionamento de angulação. E os torques que são incorporados nos brackets também são pra serem lidos. O fato é que nós temos, do mesmo jeito que nós temos algumas armadilhas de colagem, que a gente cita nesses vídeos sobre angulação e rotações, a gente também tem algumas armadilhas do método em relação ao torque. Isso porque, pra que os fios possam ser perfeitamente inseridos dentro das canaletas, eles não podem ser exatamente do tamanho das canaletas. Eles são ligeiramente menores. E essa diferença de espessura do fio para tamanho de canaleta acaba gerando uma folga, que é chamada de slot play. Ou seja, nós temos uma certa folga, um certo espaço entre o fio e o bracket. Nós sabemos que a leitura de torque, ela é uma torção do fio, ou uma inclinação da canaleta, diferente da disposição do fio retangular. De forma que, ao ser inserido esse fio dentro da canaleta, ele fica girado, ele fica torcido. E é essa força de torção, apoiando e pressionando as paredes opostas internas da canaleta, é que faz com que o dente promova uma rotação, que é um momento de torque, tá? E toda vez que este fio, quanto mais ele conseguir girar, quanto mais ele ficar solto ou folgado dentro da canaleta, menor a pressão que ele vai exercer sobre essas paredes opostas, e menor a capacidade de leitura de torque. Então, esse slot play faz com que, mesmo que um bracket tenha um determinado valor de inclinação embutida dentro dele, quando nós passamos o fio, mesmo o mais calibroso deles, nós não temos a leitura 100% daquele valor que está embutido no bracket, porque ele sempre vai ter uma folguinha, portanto, ele vai conseguir fazer um pequeno giro dentro do slot, e a gente vai perder parte dessa pressão, certo? Mais importante do que a gente estudar qual é esse slot play, a gente tem várias pesquisas na literatura, vários trabalhos, dando conta de que a folga no bracket convencional é em torno de 10 graus, no bracket autoligado passivo é 15 graus, no outro é 7, no outro é 12, dando o quanto que existe de folga. Mais importante do que a folga em si, é importante que a gente verifique qual é a força que o fio exerce nessas paredes opostas internas da canaleta para fazer a leitura. Então, um trabalho que eu gosto muito, que eu recomendo vocês também a terem, esse artigo, eu vou deixar na descrição aqui o link para vocês acessarem esse artigo, que é um artigo da Érica Mendonça, com a orientação da professora Karina Freitas e do Rodrigo Cansado, do Fabrício Valarelli, que são queridos amigos, sobre um estudo comparativo da expressão do torque entre brackets autoligáveis e convencionais. Mais do que medir a folga, eles mediram a intensidade do momento criado, quando se torce um fio, quando se tem uma torção entre fio e canaleta de bracket. Isso é mais importante, porque, por exemplo, brackets autoligados ativos, em tese, eles têm uma folga menor, eles têm um slot play menor do que o passivo e do que, inclusive, os brackets convencionais. Entretanto, ele tem também uma perda na leitura de torque, porque nós temos a participação da quarta parede do bracket nos autoligados, que é o clipe. Então, nem sempre a menor folga vai significar a maior leitura, né? Porque depende do quanto esse fio fica tensionado, fica apertado ou impresso dentro da canaleta do bracket, ok? Então, eles fizeram esse trabalho medindo a força. Eles têm um resultado muito interessante, onde eles fizeram quatro tipos de torções, 12, 24, 36 e 48, compararam cinco tipos de brackets, autoligado passivo, autoligado ativo e convencional, e verificaram a força em newtons por milímetro, na verdade, o momento em newtons por milímetro, que provocaria uma força, um movimento de torção com o movimento reticular, ou seja, a leitura do torque. A literatura trata que um torque clinicamente efetivo seria em torno de 10 newtons por milímetro. Se nós olharmos com uma torção de fio, um torque de 12 graus dado ao fio, ou uma inclinação da canaleta do bracket de 12 graus em relação a um fio reto, né, sem torção, nós teríamos apenas o Damon 3MX, que é um bracket autoligado passivo, atingindo uma força de 12,27, um momento de 12,27 newtons por milímetro, que teria uma força clinicamente efetiva para gerar movimentação radicular. Já quando se faz uma torção de 24 graus, a maioria dos brackets atingem um momento até excessivo, que seria até danoso para o tecido periodontal, acima de 20 newtons por milímetro, né, tanto brackets passivos, quanto brackets convencionais, quanto ativos. Então, o ideal seria algo entre 12, menor do que 24, um pouco acima de 12, porque vejam que aqui, ó, um ativo, um passivo, que é um convencional, eles quase atingem os 10 newtons por milímetro, né? Então, dependendo do bracket, nós vamos ter que acentuar de 12 para talvez 15 ou 16 graus, e outros com 12 graus, a gente já tem essa capacidade de leitura, né? Então, vocês percebem que essa capacidade de leitura de torque, ela varia também de acordo com a marca e tipo de bracket utilizado. Então, de uma forma geral, né, bem assim, genérica, a folga no slot, ele depende do bracket e da marca, e varia em torno de 11 a 17 graus e meio. Então, uma das coisas importantes quando a gente opta, escolhe um bracket para usar na clínica, é a gente conhecer esse bracket, qual é o slot, qual é a variação, qual é a folga que ele vai dar para o nosso fio, para que a gente tenha maior reprodutibilidade, maior firmeza no quanto ele vai perder de leitura de torque quando nós utilizarmos, por exemplo, o fio 19 por 25 de aço, tá? Então, quando for desejável ter ler torque, mudar o posicionamento de raiz, a inclinação do bracket deve ser divergente em, no mínimo, 11 graus em relação à inclinação da coroa dentária. E isso dentro de 11 graus, nessa variação de 11 a 17 graus e meio. Por isso que é interessante nós conhecermos a característica do bracket que nós elegemos para utilizar, tá? Então, eu preciso ter uma inclinação da coroa no mínimo 11 graus diferente da coroa dentária para que, quando eu colocar o fio, ele vá ler essa prescrição, ele vá movimentar essa coroa dentária na direção da leitura de torque, ou seja, vai ter uma movimentação de raiz para vestibular ou para lingual para ter a leitura de torque, tá? Então, eu preciso acentuar essa diferença. E aí, nós vamos ter que saber qual é a prescrição desse bracket que nós vamos utilizar. Por quê? Dependendo do torque, se o meu bracket tem 7 graus de inclinação da base, de torque na base, ou 14 graus, é uma diferença grande que pode dar mais torque ou dar menos torque neste dente, que vai depender também da posição inicial dele. Por isso que tem que ser a inclinação da coroa em relação ao torque embutido no brete, tá? Então, eu fiz essa tabela aqui, ó, de inclinação dos dentes superiores e dos dentes inferiores, de incisivos centrais até segundos molares. Então, eu fiz aqui, ó, a medida da oclusão normal, que foi obtida pelo Andrius, a prescrição capelosa 1, 2, 2+, 3, retrusiva e protrusiva, Andrius, padrão, HOT, MBT, Daemon Low Torque, Daemon Standard e Daemon High Torque, tá? Então, olha que interessante. Eu fiz aqui as prescrições de todas as mais utilizadas para que a gente possa, quando comprar o brete, quando tiver um caso específico, poder olhar essas prescrições e poder escolher aquela que melhor se adapta ao nosso caso. Então, essa tabela, quem quiser, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, que vocês têm interesse. E aí, a gente vai entrar em contato com vocês. Vocês podem deixar o e-mail ou então eu entro em contato com vocês para que a gente mande essa tabela para vocês, quem tiver interesse, sem problema nenhum, ok? E aí, você pode até imprimir essa tabela, deixar em algum lugar no seu consultório para que você possa ter essa consulta facilmente em mãos, tá? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai começar um tratamento crotôntico, quando você estiver fazendo o planejamento, qual dente você vai precisar de uma leitura de toque efetivamente? Então, dar alguns exemplos. Por exemplo, você tem um apinhamento forte na região dos incisivos e o seu lateral superior está palatinizado até a imorgida cruzada com o incisivo inferior. Esse dente vai precisar de leitura de toque. E quando você trouxer essa coroa para vestibular, a raiz ficará na palatina. O ápice ficará palatinizado. Então, você precisará de um movimento de raiz para corrigir essa inclinação desse lateral. Outro exemplo, um segundo pré-molar inferior que, com falta de espaço, enrompeu com uma inclinação lingual excessiva. Você pode trazer esse pré-molar para vestibular e ele precisar de um complemento de toque para jogar a raiz para a lingual. Outro exemplo, o tracionamento de canino, seja impactado por vestibular ou por palatino, é muito comum a gente precisar corrigir o toque quando esse dente já está no ar. Então, geralmente, são aqueles dentes que rompem fora do arco, fora da posição e que, ao alinhar a coroa, precisará da correção com o movimento radicular. Então, é isso, pessoal. Nós vamos finalizar agora essa primeira parte do vídeo, que foi uma parte conceitual e vamos continuar a partir desse mesmo slide no vídeo seguinte, onde nós mostraremos a aplicação prática desses conceitos de leitura de toque. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo podem compartilhar à vontade. Quem ainda não assinou o canal, por favor, assine, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.